Povão, chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube e hoje eu quero falar sobre cadê o brilho do seu rosto, isso mesmo, cadê o brilho do seu rosto? Eu quero ler pra você a história, um pedacinho da história de Moisés que está aqui em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, quando o apóstolo Paulo diz assim Preste atenção no que eu vou te falar, Moisés era um homem que tinha um relacionamento tão profundo, tão íntimo com Deus, que ele via Deus face a face E ele não percebeu que quando ele via Deus, o rosto dele brilhava Então as primeiras vezes que ele viu a Deus e conversou com Deus, quando ele descia do monte, as pessoas ficavam assustadas porque o rosto dele estava brilhante E a Bíblia diz que pra não assustar as pessoas, Moisés começou a usar um véu, um véu, porque as pessoas ficavam assustadas com o brilho do rosto dele Imagina a gente ter uma intimidade dessa com Deus? Que coisa maravilhosa! Isso só mostra o quanto eu e você ainda temos muita caminhada aqui nessa terra É possível a gente ainda ter muito mais profundidade em Deus do que a gente já alcançou até agora Mas a Bíblia nos conta uma coisa trágica Que esse véu que Moisés usava para não assustar as pessoas Depois começou a ser usado para esconder a falta do brilho O texto é muito claro, vou ler de novo Não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto Para que os filhos de Israel não contemplassem a glória que desaparecia Chegou um momento na vida de Moisés que o brilho foi indo embora E ele resolveu manter o véu porque o véu não deixava que eles vissem que o rosto já não brilhava Quem sabe foi por causa da correria da vida de Moisés Ele passou a não ter tanto tempo para Deus Quem sabe, a gente não sabe quais são os motivos Mas o certo é, o véu que um dia foi usado para não assustar as pessoas Porque o rosto de Moisés brilhava Passou a ser usado para esconder a falta do brilho Eu tenho percebido muitos cristãos que o brilho foi embora dos olhos deles, do rosto deles Outro dia eu chamei uma pessoa e falei Vem cá, fulano, dentro da igreja Falei, o que aconteceu com você? Não, passou tudo bem Eu falei, não, não está não O brilho foi embora do seu rosto Seu olhar brilhava Aí a pessoa falou É verdade, pastor, eu estou escondendo Eu estou com um pecado na minha vida E eu não estou conseguindo vencer E eu tenho visto isso não somente na vida de outras pessoas Mas eu já percebi isso na minha vida Eu já percebi momentos onde o rosto do Lucinho brilhou muito mais E, de repente, a gente começa a usar uma espiritualidade para mascarar isso Para fingir que o rosto ainda está brilhando Mas o texto diz Não somos como Moisés Em outras palavras Não precisamos viver colocando um véu Para disfarçar das pessoas a falta do nosso brilho Quem sabe você, mulher, tem passado muita maquiagem Muita céfora, muito mac, muita Mary Kay Para poder disfarçar a falta da alegria Quem sabe você, homem, tem tentado arrepiar o cabelo Tem tentado dar um tapa aí no rosto Uma barba, uma barbona, não sei Para poder mostrar que o brilho continua Mas, na verdade, não continua mais Hoje é dia para o brilho voltar Quem sabe essa pandemia tirou o seu brilho Quem sabe os últimos problemas da sua vida tiraram o brilho Quem sabe você parou de orar e ler sua Bíblia e o brilho foi embora Hoje, nós não somos como Moisés Nós podemos viver com o rosto descoberto Refletindo a glória de Jesus Pai, eu apresento cada vida que está diante do Senhor E eu quero te pedir Não deixa a gente viver de máscara Não deixa a gente viver sem brilho Não deixa, Deus A gente tentar mascarar uma espiritualidade que não está vivendo Eu quero pedir para o Senhor hoje Restaura o brilho Restaura a alegria Restaura o Espírito Santo na nossa vida Restaura a fé Restaura o ânimo Restaura a coragem E que a gente possa viver com o rosto descoberto Brilhando A glória de Jesus É a minha oração por mim e por cada um que me assiste Em nome de Jesus Amém Se você gostou desse vídeo Deixa um like para mim Se inscreve no meu canal Manda esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp que você pertence Passa na loja do Lucinha Adquira esse livro, olha O despertar da leoa Escrito pela Lisa Bevere Um dos livros mais fantásticos para mulheres que existe É para acordar as leoas realmente Para as mulheres Serem realmente leoas em Deus Lá na minha loja virtual também tem camisetas como essa Olha I Love Israel Tem também pulseirinhas Tem essa bíblia maravilhosa Que é a bíblia de estudo de pregação expositiva E se você comprar lá Na cima de R$170 Eu vou pagar um frete para sua casa em qualquer lugar do Brasil Tá bom? Então passa lá Compra E se você quiser conhecer Israel comigo Com a minha família Em 2022 Iremos duas vezes Vamos em abril Para Grécia e Israel E vamos em outubro para Egito e Israel Acesse agora o site Viajecomlucinho.com.br Para você ver todo o roteiro das duas viagens O preço Condições de pagamento Parcelamento Roteiro E você ir com a gente nessas viagens maravilhosas Deus te abençoe